Bom, portanto, todos os brasileiros que chegarem da região de Wuhan, na China, devem seguir direto para a quarentena na base aérea de Anápolis, em Goiás. Hoje, servidores da Anvisa e dos Ministérios da Saúde e da Defesa verificaram as condições desse local. A equipe técnica vistoriou 66 quartos dos hotéis de trânsito da base aérea de Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. Aqui vão ficar os brasileiros que virão da cidade de Wuhan, na China, após o surto de coronavírus. Nós temos, então, esses dois hotéis construídos, sempre muito bem mantidos, e vemos aqui com esse olho bom. Segundo o Ministério da Saúde, até o momento, apenas 15 brasileiros que estão na China preencheram o formulário para voltar ao país. A previsão é de que, depois do desembarque, eles fiquem isolados por pelo menos 18 dias. Caiu de 14 para 13 o número de casos suspeitos de coronavírus no país, de acordo com o boletim divulgado hoje. São Paulo tem mais casos suspeitos, seis ao todo. Na sequência, vem Rio Grande do Sul com quatro casos, Santa Catarina com dois e Rio de Janeiro com um. Mesmo sem nenhum caso confirmado, os técnicos estudam a licitação para mil leitos de UTIs e para compra de itens de proteção individual, como luvas e máscaras. Todas as medidas estão sendo tomadas para fazer todo o processo na maior segurança possível para a saúde pública brasileira.